Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do programa Roda de Entrevista aqui na TV Brasil Central. Nós estamos ao vivo e recebemos aqui no estúdio a vereadora doutora Cristina Lopes, que também é fisioterapeuta e tem uma história de superação de vida e vai compartilhar um pouquinho aqui com a gente toda a trajetória dela, pessoal, profissional, política. Muito boa noite, obrigada vereadora pela sua presença aqui. Boa noite Carla, boa noite a todos os telespectadores que nos assistem, para mais esse bate-papo, essa roda aqui, que para mim é uma roda de conversa, estamos entre mulheres, entre amigas, para mim é um maior prazer estar aqui com vocês essa noite. E para me ajudar neste bate-papo de hoje, como o mês das mulheres, eu tenho aqui duas colegas jornalistas, vou apresentá-las para vocês, a Talvane Garcia, que é jornalista e socióloga. Boa noite, um prazer muito grande estar aqui novamente e agora com você, né Carla, à frente, que também nesse mês nos homenageia. Obrigada, Talvane. E também a Idrisa Borges, da TV Assembleia. Boa noite, Idrisa. Boa noite, agradeço mais uma vez a equipe do Roda de Entrevista por me convidar para estar aqui. A gente vai começar perguntando um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal, vereadora, porque no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, os casos de violência vêm muito à tona. Então a gente queria que a senhora compartilhasse como é que foi esse ato de violência que a senhora sofreu aos 19 anos e como que foi a superação. Bem, infelizmente a violência contra a mulher ainda é uma realidade, né? E o que me assustou muito uma pesquisadora, que fez um trabalho muito grande na Nicarágua, ela dizer que não existe país livre da violência. Alguns têm maior número de ocorrências, outros menores, mas infelizmente a violência é uma prática ainda do homem em relação à mulher. E é claro que o que aconteceu comigo não aconteceu comigo pessoa, eu, Cristina. O que aconteceu comigo, aconteceu comigo mulher. Aconteceu porque eu sou mulher e essa é uma violência de gênero. Infelizmente é uma fatalidade que eu nunca esperei na minha vida. Eu tenho uma família muito estruturada, nós somos em 14 filhos, e tive uma educação muito de igual para igual. A gente não tinha em casa, isso é coisa de menino, isso é de menina. Então eu vivi uma educação, uma infância, num ambiente muito saudável, num ambiente muito acolhedor e de muita segurança. Então, para mim, eu não tive contato com violência. Eu nunca vi minha mãe brigar com meu pai, ou minhas irmãs casadas, meus irmãos. Eu nunca vivi essa realidade. E, qual não foi minha surpresa, que quando eu entrei na universidade, com 15 anos em educação física, o movimento de mulher estava começando a se estabelecer no Brasil, foi em 82. E aí nós começamos a assistir esse crescimento, essa incorporação das demandas da mulher, e aí as delegacias da mulher, a Secretaria da Mulher, a Secretaria Nacional da Mulher, que foi presidida pela Jaqueline Pitangui. E eu achava aquilo estranho. Eu falava, gente, mas o que é isso? Como eu ainda vejo pessoas dizerem, por que o movimento das mulheres, por que o movimento negro? As feministas, né? As feministas, como se a gente optasse por fazer parte disso, né? De ser minoria e ser excluída, né? E, na verdade, não é uma opção, e eu vivi isso, talvez, da maneira mais cruel, que foi vivendo em mim, na minha vida, um crime de gênero. Aos 19 anos, eu tive meu corpo incendiado, o uso de um meio cruel e insidioso, que é o álcool e o fogo, e vi minha vida, literalmente, ser incendiada. O meu ex-namorado, que é um médico bem formado, bem preparado, então não é aquela violência que você diz, ah, é classe que não tem acesso, não tem acesso à informação. Não, ele teve todo o acesso. O crime não tem limite, né? Não tem limite, não tem idade, não tem classe social. Existe uma classe social que denuncia mais. Eu acho que essa é a grande diferença. Mas, na verdade, eu não vivi esse ciclo da violência, sabe, Edris? Mas, assim, é aquela coisa que começa gritando com você, começa te empurrando, te dando um beliscão. Eu não vivi isso. Quando eu vivi, foi pra tentar me matar. E ele foi diagnosticado como psicopata. O psicopata, ele tem muito medo, ele é covarde, ele só enfrenta quem é mais fraco. Ele não enfrenta uma pessoa mais forte. E são perfis de pessoas inteligentes, tem um raciocínio muito bem elaborado, são pessoas que vão te seduzindo naquela trama, naquela teia. E é o que eu sempre falei, você acaba adoecendo com a pessoa. Você vai se envolvendo emocionalmente de uma maneira que você não consegue enxergar o perigo. Alguém na sua casa, assim, porque normalmente, quando tu começa a moça namorar, a mãe ou alguém fala assim, olha, cuidado, essa pessoa não sei se é muito boa pra você. Ou as pessoas não percebiam por causa desse problema psiquiátrico dele? É, meus irmãos não tinham muita afeição. Eles achavam ele, assim, um irmão meu me dizia sempre, o Gil, ele falava, ah, ele não olha no olho da gente, eu não gosto de pessoas que não olham no olho. Então, ele, ah, ele sempre baixa a cabeça. Meu outro irmão achava ele mais velho, e ele era realmente, né, tinha 16 anos a mais do que eu. Ele tinha 35, então. Ele com 19 e ele com 35. Isso, 36 na época. Quer dizer, também não era um arrombo de juventude pra explicar, porque às vezes as pessoas falam assim, não, é muito novo, tá com ciúme, tá nervoso, porque pra homem tudo tem desculpa, né? Tudo tem desculpa, só não tem desculpa pra mulher, né? Mas pra homem tudo tem uma justificativa. Mas, na verdade, nada justifica tentar tirar a vida de alguém. E eu vivi esse episódio dentro da minha casa, com o meu irmão presente, felizmente ele tava saindo de casa, e deu tempo dele voltar, foi ele quem me socorreu, abafou com uma coberta, e me colocou no chuveiro, que é a forma correta de socorrer uma pessoa que esteja vivenciando a queimadura. De lá pra cá, um calvário, né, eu vim pra Goiânia no quarto dia de internação, com totalmente desenganada, o prognóstico era morte, não tem outra coisa, é só uma questão de horas, fui transferida com todos os riscos, né, na época não tinha avião UTI, né? Goiânia era o lugar de referência na época, e até hoje? Goiânia, assim, eu tenho que agradecer muito a Martinha, a Marta Maria Cansado, que é uma psicóloga renomada aqui do estado de Goiás, é professora da universidade, a Marta é cunhada de um médico amigo da minha irmã, esse médico, o doutor Márcio, fazia o curso de homeopatia em Curitiba, e ele contou pra Marta o que tinha acontecido, ela falou, nossa, aqui em Goiânia tem um hospital que é especializado, eu conheço bem os médicos do hospital, o dono do hospital, acho que é uma possibilidade, e aí meu irmão conversou com os médicos aqui, longamente, porque era uma decisão muito difícil, né? Me tirar de um hospital de Curitiba, trazer pra Goiânia, imagina, hoje República de Curitiba, me trazer pra Goiânia, se a pessoa falasse, ah, vamos levar pra São Paulo, pros Estados Unidos, todo mundo concordaria, mas pra Goiânia foi um susto, Goiânia hoje é uma grande capital, mas 30 anos atrás, era uma capital ainda modesta, uma coisa ainda pequena, né? Ainda mais na saúde, mas meus irmãos tiveram essa coragem, e esse desprendimento, meu pai vendeu uma fazenda de porteira fechada, no interior do Paraná, uma fazenda de café, pra salvar a minha vida. A participação da família foi fundamental, né? Fundamental, com a questão estrutural, financeira, com a questão de presença, meus irmãos vieram pra cá, ficavam se revezando, e dois, o Gilberto e o Nino, doaram pele da perna, descascou a coxa pra me salvar. Então eles me deram tudo o que eu precisei, né? Dois, o Gilmar e o Diniz, se revezavam no hospital, e no apartamento que a gente alugou. Cuidava dos dois que estavam lá, e um ficava cuidando de mim, e trocava um plantão. Então, uma demonstração de total doação, né? É uma coisa impressionante o que o amor faz. Eu fui salva pelo amor da minha família, não tem a menor dúvida disso. E eu fico pensando naquelas pessoas que não têm família, que tem que passar por uma situação como essa. Doutora Cristina, eu quero te fazer uma pergunta, e antes disso, dizer que sou sua fã, acompanhei a sua entrevista no programa da Record, e sua história de vida é inspiradora para outras mulheres. É impactante no sentido de pensar assim, a minha vida é tão simples diante de uma situação tão complexa que a senhora viveu. E assim, carrega marcas, né? Quando você disse assim, que você ouviu alguém do hospital dizer assim, você está saindo pela porta da frente, e não pela porta dos fundos, a ficha já havia caído nesse momento? Não, não. Aquilo me impressionou, ficou gravado na minha cabeça, mas eu estava tão feliz de sair, eu estava tão emocionada, de ver o movimento, assim... Ver gente, né? Ver gente, ver trânsito, ver a vida, né? Porque você fica dentro de um quarto, é muito limitado. Então, na hora, eu ouvi, prestei atenção, entrei no táxi, fomos para o apartamento, que é ali em frente ao Colégio Liceu, de Goiás, que era perto, né? Aí, na hora que chegou lá, eu falei assim, nossa, mas por que ela disse que eu estou saindo pela porta da frente, né? Foi a hora que eu perguntei para o meu irmão, ele ficou meio sem jeito, e aí eu vi que ele não queria responder, e eu entendi, né? Aí, assim, eu vi que ele emocionou também, eu falei, ah, não, tá, deixa para lá. Venci. Venci, exatamente, eu sou desse modelo, eu viro a página, assim, terminei esse capítulo, vamos trabalhar, tanto que no hospital, eu falava muito uma vez, porque naquela época só dava novalgina, não tinha nenhuma medicação, além de novalgina, para você fazer um curativo que é brutal, né? Você está na pele da pessoa, na carne, né? Você está tocando no músculo, no nervo. Não, eu acho que são espalmados especiais, né? Não, é muita brutalidade, a queimadura ainda é selvagem, o tratamento da queimadura. Eu me lembro que num momento, eu comecei a gritar demais, e desesperar, e aí uma médica falou assim, xinga aquele japonês, que você melhora. Eu levei um susto tão grande, na hora eu parei, parei de chorar, parei de gritar, eu falei assim, não, ele não vai ter nada de mim hoje, ele eu vou pensar depois. Porque eu sempre acreditei nisso, sabe, Idrisa, que você, mesmo que eu estiver odiando, que eu estiver com raiva, isso desgasta muito a pessoa, isso me consome demais, eu não podia dar nada para ele, nem, a única coisa que eu podia dar era desprezo, esquece que essa pessoa existe, cuida de sua sobrevivência, depois você resolve esse assunto. Como que foi o período de punição? Passou muito tempo para ele ser condenado? Então, foi muito rápido até, considerando a justiça brasileira, meu caso, ele foi até usado como modelo para outros casos, até para o caso da Maria da Penha, o meu foi em 86, ele foi julgado, ele declarou na polícia que ele estava sob forte depressão emocional, tinha colocado fogo na namorada, como se isso explicasse uma tentativa de homicídio desse porte. Aí, correu o inquérito policial, ele foi decretado a prisão preventiva, ele não foi preso, o Miguel Cansado, que até já foi presidente da OAB aqui, meu grande amigo, Miguel, irmão da Martinha, ele pediu a transferência para a Goiânia, ele era um jovem advogado, recém-informado, pediu a transferência do inquérito, eu prestei depoimento aqui em Goiânia, para o inquérito poder continuar em Curitiba, e voltou para Curitiba, encerrou na polícia, subiu para a justiça. Na justiça, um juiz escuta o réu, a vítima e as testemunhas. E aí, o juiz, que é chamado juiz singular, porque é só ele, ele não tem poder de julgar se ele considerar homicídio ou tentativa de homicídio, qualificado. Como ele chegou a essa conclusão, ele mandou subir para o tribunal do júri. Mas nessa época do júri singular, o que me revoltou muito foi que o advogado dele fez uma negociação no tribunal, ele apresentaria o réu, o cliente dele, se fosse revogado a prisão preventiva. Isso foi feito. Ele entrou no tribunal como com a prisão decretada, prestou depoimento, a prisão foi revogada imediatamente. Isso me causou uma revolta, porque na minha cabeça, de uma pessoa, a coisa ia transcorrer, como ele declarou o que ele tinha feito, ia transcorrer, ele ia ser julgado, condenado e ponto final. Foi aí que eu fui entender o que era um crime contra a mulher, qual era o peso de você conseguir julgar uma pessoa como ele e qual era a dificuldade da justiça brasileira. Ele foi julgado aqui em Goiânia, na época? Lá em Curitiba. Mas esse é o depoimento aqui. Eu prestei o depoimento policial aqui e voltou o inquérito para Curitiba. Ele foi julgado e condenado em janeiro de 89. Então foram três anos depois. Isso é pouquíssimo para a justiça brasileira. E ele ficou dois anos preso, porque quando concluiu que era crime, que era tentativa de homicídio, que subiu para o tribunal do júri, a prisão dele foi novamente decretada sobre a alegação de que ele poderia fugir e tal. e aí ele foi preso na madrugada. Se não poderia amanhecer o dia, ele saberia e poderia fugir. Então ele foi preso na madrugada, ficou dois anos preso no corpo de bombeiros do estado do Paraná. Ele, na verdade, foi designado para ir para o hospital militar, porque ele era médico, prestaria serviço. Mas as mulheres do hospital, elas fizeram uma linda manifestação. Elas abraçaram o hospital militar do Paraná, que é quase uma quadra de hospital, e elas disseram, se ele entrar, a gente sai. Então ele foi para o corpo de bombeiros, ficou dois anos, aí ele foi para o tribunal do júri, foi julgado, e a matemática jurídica era a seguinte, não, ele vai ser julgado a pena mínima, a pena ia de 12 a 30. Ele vai ser julgado para 12 anos. Um processo. Exatamente. No caso do crime insidioso e cruel, que foi álcool e fogo, ele teria que cumprir um terço, ele já tinha cumprido em prisão especial. E a matemática jurídica é igual a matemática eleitoral. Você vota em uma pessoa com 20 mil votos, ela não elege, mas elege um de 10. Então a matemática jurídica, porque lá no tribunal, você tem uma série de quesitos. Não é assim, o réu é culpado ou inocente. Não. Tem uma série de quesitos, isso gera uma pontuação, essa pontuação que gera a pena. Mas ele foi condenado a 21 anos, com os descontos, caiu para 14 anos. Isso para o movimento de mulheres, para a questão jurídica, de pena contra a mulher, foi um marco histórico. Não tinha, nunca teve uma condenação como essa anterior. Um vítima viva. Então foi realmente um baluarte aí, jurídico. Vou interromper a senhora um pouquinho, porque a gente vai chamar ao intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo. Acompanhe. E aí E aí E aí E aí E aí